O Dilema da Distração Uma visão geral da música Meu nome é Christian Berdahl e vamos passar pouco mais de uma hora juntos. E o que vou tentar fazer, como disse meu amigo, é tentar que um assunto muito amplo faça sentido. O tempo mais curto que pude compactar para que ainda fizesse sentido foi de 12 horas. Nosso conjunto de cinco DVDs representam cinco horas de instrução. E ao avançar pelo curso, é impressionante a percepção que você terá ao concluir. Já tivemos jovens, testemunhos incríveis de faculdades, onde os alunos compravam todo o kit para ver em casa com os pais. Louvado seja Deus! Vou tentar reduzir para pouco mais de uma hora e vamos começar já. Eu chamo de uma visão geral da música, porque não vai dar para passar todo o material. Vamos começar, mas antes vamos orar. Pai querido, pedimos que o Senhor coloque Tuas mãos sobre este seminário. Sabemos que o diabo não quer que tratemos desse assunto. Senhor, oro para nos ajudar a expor os perigos que nos revelaste apenas em uma área da vida, a música. Abençoa-nos com o Espírito Santo. Que sejamos educados e não entretidos pelos exemplos que serão apresentados. Em nome de Jesus, rogamos Teu Santo Espírito. Amém. Algumas perguntas importantes no mundo cristão. A primeira é, é a música moral ou amoral? Há defensores de um lado que dizem, não importa o que escutamos, a música é amoral. Outros dizem que a música é moral e importa o que escutamos. Estariam ambos certos? De maneira nenhuma. Outra pergunta importante que temos é, o que importa mais? É a letra ou o estilo musical? Há duas perguntas principais. É moral ou amoral? Ou se é mais importante a letra ou o estilo musical? Vamos pegar somente duas perguntas de todo o seminário para analisá-las hoje. Vejamos o que as pessoas do movimento da música cristã contemporânea dizem. Sandy Patti, A música é uma força poderosa, quebra fronteiras. Ela está certa? Sem dúvida. Mas muitos artistas, ao usar essa ferramenta poderosa, colocam letras negativas e horríveis. E tais letras entram no coração dos ouvintes e moldam seus valores. Também está certa nesse ponto? Claro. Porque nós, músicos cristãos contemporâneos, não pegamos essa força poderosa, música, e colocamos letras positivas para moldar os valores assim. Tem algo errado com o que ela diz? Não. Mas ela está limitando o que diz. Ao que ela limita? Da letra. É o que faz a maioria dos músicos cristãos contemporâneos. Dizem que não importa o estilo musical. Só importa o conteúdo real da letra. David Mies, também do MCC do final dos anos 80 e início dos 90, diz, Em suma, é preciso focar na letra e no que a música está dizendo. Esse é o meu critério para decidir se a música é boa ou não. Não tem nada a ver com o estilo, mas a letra... O que diz a música? O que dizem as palavras? Como cristãos, podemos julgar claramente desse ponto de vista. Outra vez, essa é a forma. Somente a letra. Se a letra é de Jesus, não importa o tipo de música que se ouve. Por outro lado, podemos analisar pessoas como o professor Marshall McLaurin, que tem visão bem diferente disso. A obra dele é uma das principais sobre a mídia. Foi professor, filósofo e acadêmico. Já é falecido. Ele disse, o meio é a mensagem. Ou seja, a música, melodia, harmonia e ritmo em si. Prepara o homem à virtude, ao vício, ao mexer com as emoções. De um lado, os cristãos dizem que é só a letra, mas a academia e a ciência dizem que não. E é a música. Estruturas melódicas, harmônicas e rítmicas em si mexem com o homem. E ainda usam a palavra virtude ou vício ao mover as emoções. Portanto, o modo no qual elas movem as paixões deve servir como princípio base ao julgar se tal música é boa ou não. Faz sentido? Ele diz que não tem nada a ver com a letra. De fato, tem tudo a ver com o estilo musical. Dr. Richard Pellegrino, neurologista, disse que a música tem uma estranha força capaz de despertar uma maré de emoções e imagens humanas que tem a capacidade de produzir instantaneamente mudanças bastante eficazes em estados emocionais. Ele diz que, em um estalo, a música pode mudar estados emocionais. Quem diz é um cara com 25 anos de trabalho dedicado ao cérebro. Eu ainda não consigo afetar o estado de espírito das pessoas como uma simples música consegue. Ele diz que a música é tão eficaz que, como se indica, ele pode mudar o estado emocional das pessoas mais rápido do que em uma sessão de terapia com eles. Talvez estejam tristes, deprimidas. Em vez de falar uma hora e gastar 150 dólares, se eu tocar uma música alegre, seu estado emocional mandará num estalo. Isso é poderoso. Música é remédio e vamos tratar um pouco disso mais adiante. Só a música em si consegue influenciar o ouvinte? Vamos fazer um teste. Fechem os olhos e, ao fechá-los, ouçam a música que vou tocar. Quando terminarmos, levantem a mão e me digam como vocês se sentiram. Estão prontos? Fechem os olhos. Música Alguém levante a mão e me fale como se sentiu. Diga. Feliz. Alegre. Despreocupada. Vejam só. Eu sou um profeta. Vocês iam dizer feliz e alegre. Como eu sabia disso? Não sou profeta. Nem filho de profeta. Como eu sabia disso? Sabia, porque a música é uma linguagem. Quando se entende a linguagem, sabe-se o que todos sentirão. Estaria isso mexendo com nossas emoções, sentimentos e pensamentos? Claro que sim. Fechem os olhos de novo. Fechem os olhos. Eu disse para fechar os olhos. Pronto. Ok, como vocês se sentiram? Insegura. Um calafeio descendo pelas costas? Eu também. Cautelosa. Triste. Alguém mais? Algo ruim vai acontecer. Não é incrível? De jovens a idosos, todos assustados. Com medo. Não é incrível? Todos sabíamos que algo assustador iria acontecer. Qual foi a letra que fez com que você se sentisse assim? Interessante. Não há letra. A música é uma linguagem. Nós reagimos a ela. Não há tempo para tratar disso. Mas se você rodar o mundo, ao ver uma coro ou ouvir uma música, todos, neurologicamente falando, reagem do mesmo modo. Talvez emocionalmente a reação seja diferente, mas quase que universalmente, todos reagem emocionalmente iguais à música. Não é incrível? Mais uma amostra. Vamos lá. Feche os olhos. Um, 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 um Sem usar palavras, ao contar até três, deem uma expressão verbal de como vocês se sentiram. Um, dois, três. Amém? Não é incrível? Vocês já sabiam disso. Não há letra dizendo para vocês se sentirem relaxados. Relaxa os pés. Não dizia nada disso. Vocês simplesmente relaxaram. Neuro e fisiologicamente falando, reagimos praticamente do mesmo modo. Calmo, tranquilo. A pesquisa do Dr. Norman, professor de neurobiologia, um comportamento na UCI, confirma que a música pode despertar temperamentos com rapidez e eficácia como nenhum outro meio. O incrível é que a ciência está descobrindo que a música tem muito poder, desperta temperamentos e uma maré de emoções. Em um instante. Juntando o que foi dito, a pergunta é, seus pensamentos foram impressionados e influenciados pela música ou não? Suas emoções foram impressionados e influenciados pela música ou não? Vamos juntar isso com uma citação do Espírito de profecia. Revue e Herod. Se os pensamentos são errados, os sentimentos serão errados. E os pensamentos e sentimentos reunidos compõem o caráter moral. Caráter moral. Capitaram a mensagem? Eles já estão dizendo que os pensamentos e sentimentos reunidos compõem o caráter moral. Então, se ouvimos coisas que mordam nossas emoções e pensamentos, a música é bastante moral. Amém? É simplesmente assim. Se está moldando nossos pensamentos e emoções e sentimentos, trata-se de um componente bastante moral. Para os que argumentam que a música é amoral, não há jeito moral de avaliar o que faz em nossa vida. Tal declaração é negligente e imprudente. Aos que estudam o assunto cientificamente, na Bíblia e no Espírito de profecia, sabemos que tal declaração é falsa. A música é bastante moral. Se me move a influências e ações satânicas, é bastante moral. Se me move a querer estar com Deus ou me eleva a algo edificante, é bastante moral. Amém? Quando decidimos que como cristãos não temos a obrigação de restringir nossos pensamentos e sentimentos, não tem nada a ver o que eu escuto. Se a letra fala de Jesus e se chama música cristã, eu escuto o que quiser. Não preciso restringir meus pensamentos e sentimentos. Não tem problema, será mesmo? De acordo com a profetisa, não eu. Quando decidimos que como cristãos não temos que restringir nossos pensamentos e sentimentos, somos levados à influência de anjos maus e invocamos a presença e controle deles. Como reagimos a isso? Isso nem precisa ser interpretado, está claro. Mas vamos ler o que diz e aplicar a música. Se digo que posso ouvir qualquer coisa, ou ver o que quiser, não é somente a música. Esses princípios são universais na caminhada com Deus. A realidade é que, se não restringimos tais pensamentos, mas permitimos que a música nos leve a qualquer lugar indevido, somos levados à influência de anjos maus. Não é o que ela diz? E invocamos a presença e o controle deles. Em outras palavras, possessão. Eu não quero isso. Pelo demônio. Adoraria ser possuído por Deus. Ele me ama, amém? Criou Deus a música para influenciar nossos pensamentos e sentimentos? Com certeza. Mas não há nada de errado se uma obra musical influencia você e toca suas emoções. Só precisamos ter cuidado com o que isto está fazendo. Conheço gente que, quando está triste, ouve música triste. Não é mesmo? Sejam honestos. Partiram seu coração, você está deprimido e triste, e você passou a ouvir música triste. O que há de errado com a gente? Deveríamos ter o tido. Está triste? Escute música alegre, amém? Mas não, sejamos solidários na dor. E há as que dizem, ele partiu meu coração, meteu um punhal no meu peito, e quando ouvimos música, nós mesmos nos perfuramos. Estamos nos matando, emocionalmente falando. Alguém se identifica com isso? Nem mesmo usamos a música de um jeito sadio. É preciso muito cuidado. Será que Satanás deixou a música de lado? Claro que não. Se achamos que Satanás deixou a música de lado, somos ingênuos e estamos muito enganados. O diabo não deixou a música de lado. Ele vai fundo nisso e tem criado muita confusão. The Enjoy Image of Musking é um livro excelente, escrito por Joseph Maschke, onde ele escreve, o ritmo é o elemento da música mais intimamente associado ao movimento corporal, sensual, carnal, à ação física. Quando repetidos, seus padrões mais simples, que é exatamente o que faz o rock, conseguem ter um efeito hipnótico em nós. The Power of Sound. Estudos e pesquisas demonstram que ritmos fortes de tambores, com mais de três ou quatro batidas por segundo, colocam a mente em um estado de estresse, independente se o ouvinte goste ou não da música. Quando a mente está em um estado de estresse, não importa se emocionalmente reagimos à música. Sim, sim, nós gostamos disso. De fato, o nosso cérebro está sendo atacado, independente de gostar ou não da música. Se a mente está em um estado de estresse, ela vai liberar opióides e um grupo de hormônios que funcionam como morfina, para ajudá-lo a voltar ao equilíbrio normal. O cérebro e sua fisiologia, ao perceber o ataque e a agitação, os dois hemiférios, se preferir, é o que acontece. Eles ficam fora do equilíbrio e agitam-se um contra o outro. O corpo quer saber o que está atacando. Então, libera esse hormônio, que atua como morfina. E adivinha o que acontece? Ah, ah, uf, ok, ok. Então, mesmo ouvindo a música pesada, estamos recebendo doses com morfina. Esses opióides, quando provados muitas vezes, são viciantes e o ouvinte busca a sensação de droga outra vez. E por isso que as pessoas vão de músicas menos para mais pesadas. Começa com o rock leve, pois ainda agita, é leve. Talvez emocionalmente ou audivelmente seja algo leve. Mas neuro, fisiologicamente falando, ainda é sentida como um ataque. O cérebro não gosta disso. E há motivos pelos quais não dá para tratar hoje, mas o analisamos no seminário de 12 horas. Então, a gente recebe o estresse. Estamos sendo atacados e liberamos essa morfina, esses opióides. Então, com o passar do tempo, ficamos viciados nessa sensação e passamos de música leve à mais pesada para obter o mesmo alívio. Além disso, os fortes ritmos de tambores liberam gonadotrofinas no corpo, hormônios sexuais que aumentam a excitação sexual. Como cristão, não deveríamos ser cuidadosos quanto ao que entra em nosso corpo. Se você pudesse tomar um comprimido que aumenta a excitação sexual, há alguns por aí. se você era um cara solteiro, seria prudente ingerir e dar algo assim? Sim ou não? Se você é pai, seria prudente deixar seus adolescentes tomar tais comprimidos e andar por aí sexualmente excitados? Adivinha, a música errada é esse comprimido. E se estamos ouvindo tipos errados de música, com tambores fortes, síncopes, ritmos, o que vamos analisar no instante, será liberado um opióide, essa dose de morfina. Mas também a gonadotrofina. Nós dizemos aos jovens para se manterem puros, mas permitimos que ouçam coisas que os imbuem quimicamente de hormônios sexuais. A música pode ser seu melhor amigo ou seu pior inimigo. Estão entendendo? Faz sentido. Continuando. A música grave, alta e estrondosa tem um efeito similar. E é fácil saber por que os rapazes preferem esse tipo de música, pois estimulam a liberação de opiões, estimulam os seus hormônios, ou os dois. Meus filhos, de 12, 14, não escutam essas porcarias. De maneira nenhuma. já é muito difícil ser cristão em 2012. É sério, já perceberam isso? É muito difícil crescer como cristão hoje do que há 10 ou 20 anos. Há 20 anos, nem havia internet. hoje no celular dá para ver e ouvir qualquer coisa pelas ondas do ar. O diabo é chamado de príncipe da potestade do ar. É importante notar que a música serve a um propósito. Mensagens aos jovens. A história dos cânticos da Bíblia está repleta de sugestões quanto aos usos e benefícios da música e do canto. Corretamente empregada, quer dizer, que a música pode não ser devidamente empregada, corretamente empregada é um precioso dom de Deus destinado por um designer e seu nome é Jesus Cristo. Destinado a elevar pensamentos e coisas mais elevadas e nobres, a inspirar e enaltecer a alma. Se ouvirmos algo contrário à destinação original de Deus, usamos a música de um jeito que nunca foi planejado por Deus. Faz sentido? Vamos ver rapidamente a história. Desde 1450 a 1960 e vai ser isso. Geralmente, no seminário, passamos três horas nisso. Vou passar somente oito minutos com vocês. Mas passamos três horas da história universal desde 450 antes de Cristo até 2012 e trazemos Justin Bieber, Taylor Swift e todos esses artistas novos desta época. Analisamos tudo metodicamente. É engraçado, em cada gênero musical, vejo os idosos ao chegarem à década de 40 e 50 lembrando-se de seus tempos. Na década de 60, 70 mesmo. Nos anos 80, os de meia-idade se identificam e chegamos a Justin Bieber e a reação é, não, este seminário de música vai tocar o calcanhar de todos, incluindo o meu. Analisamos a Renascença 1450-1600 e ao Renascimento. Muitas mudanças no modo de se criar música. Os compositores se preocupavam com três áreas da música, sacra, secular e instrumental. Vamos ouvir um trecho sacro da Renascença. sacra, linda, não é mesmo? Agora, apertei os cintos. Vamos à música secular dessa época. O que está ouvindo? E isso é música secular da Renascença. O ponto é que a música era muito similar e com propósito. Até a música secular era amplamente criada por funcionários da igreja. e servia ao propósito que Deus destinou para a música. Com o tempo, mudamos o uso da música. Nessa época, as músicas eram semelhantes em natureza e tinham ritmos e melodias suaves e agradáveis com fraseados equilibrados. Nessa época da história, a América não tinha sido descoberta. E tudo era música europeia. Quando descobriram a América, o que finalmente aconteceu foi trouxeram sua música basicamente a clássica. À medida que a América crescia, surgiram gêneros diferentes, que não temos tempo aqui para ouvir. E pelos anos 1800, na América, ao se desenvolver ainda mais, uma mancha em nossa história. escravos da África vendidos a comerciantes brancos na América do Norte, trouxeram consigo da África suas práticas ritualísticas religiosas conhecidas como voodoo, amplamente envolvidas em tambores tribais. O motivo pelo qual falamos isso é que a América se tornou um caldeirão para uma explosão musical. E começamos a exportar ao mundo nossa nova música e todo mundo ficou louco por ela. Aconteceu na América. Se fosse na Europa, falaríamos disso. Se fosse com um grupo mexicano ou asiático, falaríamos disso. Não estamos aborrecidos com os africanos. Só estamos mostrando a história e como ela aconteceu. Estão todos me entendendo? Sim, ok. John H. Steele, especialista em cultos religiosos pagãos, escreveu em seu livro The Word of the Unexplained, do Seguidor do Voodoo Busca Incorporar um Loa, Deus Inferior, em si. Quando estive na Suécia, o presidente da Associação Africana estava lá conosco. Estava ensinando isso por dez dias. Depois disso, ele veio falar comigo, me pedindo para ir ao Quênia para ensinar isso por lá. Porque tudo o que eu dizia era exatamente a realidade de lá. O Seguidor do Voodoo busca incorporar um Loa, Deus Inferior, em si, retorcendo-se e saltando numa dança enquanto tambores tocam ritmos complexos. Tem uma palavra-chave aí. Quando o ritmo certo é achado para um Loa individual, chamaríamos isso de demônio. O dançarino recebe e o demônio entra em sua alma. A religião é estritamente dionísica, em outras palavras, muito sensual. Três coisas que sempre haverá em ritos pagãos ou cultos ritualísticos. um, drogas que afetam a mente, dois, música polirrítmica ou música com ritmos complexos e três, sempre haverá sexo. Sexo, drogas e rock'n'roll. Já ouviram essa expressão? Interessante. Então, sabem de onde vem o nome rock'n'roll? Alguma ideia? Será que tem raízes sadias, belas e valorosas? Não. Com a explosão dessa mistura de música americana branca e essa nova música africana, eles começaram a se unir e começaram a desenvolver o blues, rhythm and blues e deu luz a isso que chamamos de rock'n'roll. Há um DJ que cunhou o termo rock'n'roll. Ele percebeu que os jovens ouviam esse tipo de música e fazia com que eles se envolvessem em coisas impróprias, íntima e sexualmente falando com outra pessoa, no banco de trás do carro de seus pais. Isso fazia o carro balançar, se agitar. Só a título de informação. Vamos adiante. O Richard Horvitz continua. Os tocadores de tambor geralmente arrastam os pés ou balançam o corpo e dançam com impulsos para ajudá-los a manter o contato com a batida principal, principalmente quando o ritmo é sincopado. No seminário completo falamos muito sobre isso. Aqui só vou dar algumas ilustrações verbais rápidas. O que significa a síncope? Em primeiro lugar, a síncope não é a água do diabo. Os conservadores vão querer me expulsar, mas ouçam primeiro. A síncope não é do diabo. A síncope é como o tempero do feijão. Quem gosta de tempero de feijão? Todo mundo, todo mundo, claro. Mas quem gosta de derramar todo o saleiro no feijão? Ninguém? Por quê? Como é que fica o feijão? Ele se perde por completo. Numa mistura, a síncope só é apropriada um pouco aqui ou ali, se é que desejamos colocá-la. Assim como temperar o feijão. Mas o que é a síncope? Numa música com tempo normal, tipo 4x4 e o acento estiver no primeiro tempo, temos algo assim. Cristo tem amor por mim Com certeza eu creio assim Isso é compasso 4x4 com acento no primeiro tempo. De fato, se você quiser tocar um tarol, se você quiser tocar um tarol, não teria problema nenhum. Christian Baden disse Não tem problema com os tambores? Sim, no SI. Isso mesmo. Mas também estudei o assunto e você não vai refutar isso. De fato, você pode tocar uma música tipo marcha, um tambor para marchar, a cadência da marcha. O tempo forte é o primeiro e positivamente o terceiro. Cristo. Cristo tem amor por mim Com certeza eu creio assim Como cantam as crianças? Cristo tem amor por mim Com certeza Viram? Está no primeiro ou terceiro tempo. É natural. Olha o que acontece quando em vez de Cristo tem amor por mim nós mudamos do primeiro para o segundo tempo. Ouçam isto. Cristo tem amor por mim Com certeza eu creio assim Por amor de mim morreu No quarto tempo essa é mais difícil Cristo tem amor Cristo tem amor lugar Mas é somente um acento O problema vem quando podemos colocar energia e interesse em uma música se colocarmos um acento aqui e outro ali Faz sentido? Entendam isso? O que o diabo faz é pegar a síncope que faz o corte pré-frontal entrar em curto-circuito o lobo-circuito O lobo frontal moral põe você em um padrão cerebral alfa e toda a informação que vem entra sem ser discernida no momento Sabiam disso? Os elementos polirrítmicos põem a parte frontal do cérebro em curto Toda a informação que entra fazem filmes e programas assim Você entra em um padrão de curto Não é bem curto o circuito mas é o jeito mais fácil de falar E você entra num padrão alfa sem analisar as informações que entram Não seria assustador ficar vendo ou ouvindo coisas erradas sem analisar nada Entra direto e muda nosso caráter Então Já falei isso Quando o ritmo é sincopado Juntando as ideias A sincopia bagunça a acentuação Eu sei que é uma explicação curta É como abrir uma grande caixinha de surpresas Leve o DVD e saber a mais Não falo para vender Mas para informar Amém? Durante os rituais que ainda ocorrem no Congo e Yorubland As camadas intricadas de toques de tambores ritmados são consideradas a fonte primária de quê? De forças divinas? De forças ocultas? Eles descobriram que são os níveis polirrítmicos e ritmos complexos que são batidos Não importa Tem um slide que costumam mostrar no Japão Europa América Na parte das culturas pagãs Todas elas têm os elementos polirrítmicos Não importa o local de onde veio Não é um problema africano Mas mundial Amém? Vamos ouvir amostras de voodoo Amostras de voodoo do antigo ao contemporâneo Isso é voodoo de verdade Isso é voodoo de verdade Ouviam as camadas Aí vem outro Mais atual Mas ainda é voodoo Vamos voltar a este aqui E este aqui Este é bem moderno Tirado do iTunes Não sei o que dizem Nem quero saber Voodoo de verdade De a fonte das forças ocultas O que fazemos é embalar tudo com uma letra diferente e chegamos à explosão dos anos 50 Na década de 1840 muitos africanos vieram a Cristo com permissão para ter suas igrejas Uns se afastaram de vez dos tambores Louvado seja Deus Outros os levaram consigo a sua nova fé Cantavam os mesmos hinos que os brancos mas com gritos tocando contra ritmos em tambores cabaças e troncos Por fim isso trouxe o surgimento do movimento da carne santa Os congregantes ainda queriam possessão só que a chamavam de Espírito Santo Não parece loucura? Em vez de serem possuídos por um loa ou demônio trazemos isso para o culto da igreja e queremos ser possuídos pelo Espírito Santo A gente se debate no chão fala em línguas estão captando a mensagem Uau! Não é interessante? Igual aos adoradores pagãos Só que agora acontece na casa de Deus Ele se chama Espírito Santo Vamos voltar a isso E esse rapaz entra em cena Seu nome é Alistair Clorley Fundou a filosofia religiosa de Telema Ele alega que a entidade Ayahuas lhe disse para escrever esse livro específico da lei Nesse livro da lei a propósito essa seria a raiz da igreja satânica e vocês logo verão isso lá diz faz o que tu queres será toda a lei faz o que quer essa é a lei faz o que quer sabia que essa é a lei? Não de acordo com Deus Amém? Porque Deus nos orienta a falar não a minha mas a tua vontade seja feita na terra e no céu e no meu iPod e na minha TV Amém? Não seja feita a minha vontade mas a tua A filosofia satânica é totalmente contrária é fazer o que você quiser sem se importar com os outros veem a dicotomia os lados opostos isso é bem interessante desejava usar a música para introduzir a nova era era o surgimento da era de aquário na década de 60 e 70 quem conhece o espírito de profecia vai se arrepiar agora desejava usar um exército de jovens para doutriná-los com faz o que queres citação direta de seu livro ele quer doutrinar nossos jovens e vocês já foram jovens ele quer doutrinar todos nós quer ajudar-nos a ser discípulos seus e não de Deus e temos esses caras uma mescla de ritmos africanos já que falamos e essa filosofia faz o que tu queres e temos a síntese de duas culturas que por fim dão luz a grupos como Bill Halley e The Comets em 1954 começaram a escrever músicas de sucesso como bandas de brancos usando formas derivadas dos negros ousaram entrar no rock and roll então introduzimos outros instrumentos como a guitarra elétrica na verdade qualquer instrumento pode ser tocado indevidamente com síncopes e elementos polirrítmicos então trazem a guitarra elétrica mesmo o jeito que Bill Halley canta a música que ouviremos é de natureza polirrítmica então tem algo que temos que entender no ambiente tribal há um grupo de pessoas que tocam todos esses tambores não tenho tempo para dar-lhes toda a história por fim criaram um instrumento kit de tambores ou bateria permitia que alguém se sentasse no que chamam de trono e com quatro membros pode tocar o que antes era preciso uma tribo não se esqueçam disso podiam tocar as batidas polirrítmicas e sincopadas com uma só pessoa nesse kit de tambores chegam ao lugar onde buscamos essa experiência superior até mesmo em nossa música e achamos que estamos indo a um lugar incrível mas não vamos a um lugar vamos com alguém que está nos possuindo isso é forte e eu sei mas é preciso estudar essa coisa toda pode ser perigosa e também pode ser a melhor das bênçãos o diabo trabalha mais forte onde pode agarrar mais gente então nos anos 50, 60 e 70 a música se tornou diferente do planejado por Deus drogas, rebelião e total indiferença por qualquer autoridade em alta e por fim a música ousou glorificar abertamente o diabo logo trataremos disso então acho que já ouviram isso ouçam os elementos polirrítimos ouçam tudo polirrítmico até o jeito de cantar a coisa é toda polirrítmica mas é divertido Christian lamento concordo já ouvi muita música dos anos 50, 60 e 70 eu gostava mais eu gostava mais das dos anos 40 e 50 o problema é que emocionalmente podemos reagir de um jeito neuro e fisiologicamente reagimos diferente e é bem perigoso faz o que tu queres está em alta nós decidimos o que acontece nós decidimos o que fazemos o que fumamos o que comemos nós decidimos o que vestir como falamos como agimos aonde vamos e faz o que tu queres se torna faça do seu jeito é a filosofia do diabo só que numa linguagem diferente não é interessante a juventude ficou em volta nessa rebelião revolucionária faz o que tu queres permeou essa era principalmente nas 60 e 70 logo ninguém questionava nada ou ninguém nem se seguia a ninguém e alguns dos elementos satânicos em certos grupos foram ocultos por exemplo os Beatles não temos muito tempo agora os Beatles foram apresentados pela mesma gravadora que os Rolissons a mesma gravadora servia os dois grupos se você é um rebelde sirva-se aqui ouça essa música Rolling Stones se você for um mocinho ouça os Beatles eles só querem pegar na mão eles até usam paletórios gravata pretos está aí a reforma do vestuário eram só as músicas divertidas mas começaram a ficar sombrias temos muitas informações sobre os Beatles e lamento informar mas não passam no teste mas vamos ouvir isto nem é preciso pensar para saber de onde vieram os Rolling Stones porque o carro-chefe do disco é Compaixão pelo Diabo o Diabo precisa de compaixão? não, claro que não ele não absolutamente acompanhe a letra e ouça como começa a música diga-me o que é isto o que é isto? o próprio voodoo vocês nunca imaginaram acompanhe ouça adeus córtex pré-frontal permita-me apresentar sou um homem de poças e de bom gosto estou por aí estou por aí há muitos anos muitos anos já jorrubei a alma e a fé de muitos estive lá quando Jesus Cristo teve seu momento de dúvida e de dor garanti que Pilatos lavasse as mãos e selasse o seu destino prazer em conhecê-los espero que adivinhem meu nome direto do inferno a música dito por minha irmã mais velha que sabe das coisas então diga-me se Deus planejou músicas assim sem chance isso tem sido usado pelo diabo para propagar suas ideias e forçar nossa conversão isso é blasfêmia Xuxing século 6 antes de Cristo para mudar hábitos a propósito as pessoas sabem disso há muito tempo para mudar hábitos e costumes das pessoas não há nada melhor que música Anton Lavey sabia disso ele pega o bastão de Crowley e cria a igreja de Satanás oficial escreveu a bíblia satânica quase o que tu queres será o todo da lei diz Crowley se tornou a filosofia de doutrina oficiais da igreja de Satanás a tela não ajuda mas tentem ver mas isso se chama o sigilo de Baphomet é um pentagrama invertido com olhos chifres orelhas e barbichas de pódio trata-se do símbolo do próprio diabo na verdade este é um símbolo do diabo ou assim ou assim este é o diabo estes são os chifres isso é o que significa isso não é eu te amo este é diferente eu te amo mas este é o símbolo do diabo o que me repulsa é que em muitos concertos cristãos crianças e cantores ficam acenando os símbolos do diabo há 12 anos que faço concertos e garanto eu nunca vi ninguém acenar o símbolo do diabo em meus concertos por quê? porque a música não tem a linguagem corporal satânica entendem? amém? Levin diz vamos levá-los a um lugar onde se esqueçam da lógica aqui é onde temos raciocínio lógico no córtex pré-frontal que nos DVDs passamos mais de uma hora falando como funciona o cérebro vamos levá-los a um lugar onde se esqueçam da lógica e só façam o que quiserem o que está de errado com os elementos polirrítmicos na música sincopada que ouvimos é que ela tira o córtex pré-frontal joga isso para fora e agora fazemos o que sentimos que devamos fazer isso é bem interessante no artigo alta tecnologia nas frequências baixas o repórter Jason Sneed escreve sobre um grande clube DJ Jorlin ou Bass Nectar representa a onda de sucesso dos DJs toca mixes incríveis em pistas de dança dos Estados Unidos e em outros países seus shows tem a sensação futuro primitiva de total rebeldia resultante da unidade tribal de envolvimento do público em outras palavras quando ele toca tudo vira uma trilha bem vamos ouvir vocês vão se impressionar lembram desse clipe de voodoo foi o primeiro que toca o segundo eu estava preparando este seminário com a guia de Deus eu uso um software de adição de áudio chamado Pro Tools eu tinha uma faixa e coloquei este clipe aqui essa é a música de Bass Nectar é música de balada fazem todas as coisas pense nisso em quantas baladas tocam Mozart por que não porque Mozart deixa a mente intacta mas essa coisa não de repente você começa a beber o que também mexe com o lobo frontal e sem notar começa a falar baixaria e olha para mulheres estranhas a Bíblia diz isso Deus disse toque essa música em outra faixa coloque o voodoo por cima e veja o que acontece será que esse caso eu vou dizer quando o voodoo entrar digam-me vocês preciso dizer alguma coisa é voodoo sobre voodoo moderno nos anos 80 a música teve um conteúdo mais sexual faz o que tu queres se tornou viva e deixe viver mesma filosofia quem viveu essa fase faça do seu jeito quase todos vivemos isso mas é a mesma filosofia diabólica nos anos 90 o conteúdo se tornou bastante explícito e pela primeira vez havia rótulos de advertência nos discos dizendo contém material explícito isso nunca tinha acontecido um pouco nos 80 mas antes disso nunca conteúdo explícito nos anos 2000 nos anos 2000 vimos pessoas como Marilyn Manson esse roqueiro pegou dois de seus ídolos pegou dois de seus ídolos Marilyn Moore o primeiro nome e Charles Manson o assassino e juntou os nomes Marilyn Manson ele diz não sei se alguém já entendeu o que queremos atrair as pessoas uma vez dentro passamos nossa mensagem quer dizer que o diabo tem discípulos e apóstolos claro que sim e são bem patrocinados espero que vocês não estejam enchendo os bolsos deles enchem a casa do tesouro de Deus espero ser lembrado como alguém que colocou um fim ao cristianismo se alguém se mata por nossa música é menos um estúpido no mundo ele acrescenta eduquem melhor seus filhos ou eu os educarei citações diretas 1 Tessalonicenses 5, 21, 22 diz examinai tu atende o bem abstende-vo de toda a aparência do mal seria o death metal uma aparência do mal essa é fácil claro que sim e quanto ao death metal cristão a propósito existe isso agora é que o coração sai pela boca death metal cristão death metal cristão não tem algo de errado nisso é um paradoxo exato é como mega bonsai mega bonsai não encaixa inteligência militar brincadeira de fato é que não há como ter death metal cristão rap cristão screamo cristão tecno cristão como assim mas amigos o diabo sabe que somos tolos e ingênuos o bastante igual um monte de ovelhinho seguindo umas as outras e cair no abismo ele sabe que se colocar sete letras depois de qualquer coisa a gente compra até charuto cristão a palavra de sete letras é cristão e pornografia é cristã seria permitido e cerveja é cristã isso sim seria permitido é cristão talvez pareça ridículo para vocês concordo mas parece que a música tem passe livre pois ninguém vai me julgar pelo que eu escuto muitos concordam que cerveja é um paradoxo mas dizer que vocês não deveriam ouvir uma droga que faz com que você tenha reações físicas e neurológicas te usa drogas aí já é exagero como é que é? exagero nenhum isso é afastar-se do mal e a sabedoria de Deus amém? que tipo de música glorifica a Deus? em seu kit ao lado de vocês vou pegar um aqui há um cartão dentro do catálogo e é um presente para vocês se precisarem de mais temos mais ao fundo e podem levar podem colocar na carteira na bolsa se quiser pode colocar bem aqui também será útil temos que garantir que nossas escolhas musicais passem no teste desse cartão antes de entrarem ouvidos cristãos temos um teste musical temos esse acróstico music se acabar fale com o nosso ministério em sefferscall.com e liguem para o número e forneceremos mais para vocês music o M representa significativa não banal o U representa incontaminada não mundana o S representa espiritual não carnal o I representa inspiradora não degradante o C representa clara não confusa falaremos de significativa não banal ouçam esta música e digam-me se banalizamos o evangelho esta é uma música cristã banalizamos o evangelho ou ela é significativa e se os desenhos se salvassem elementos polirriticos eu me alegro com a reação você ri porque é cômico é significativa ou banal banal fazendo piada do evangelho como assim desenhos salvos ir a Jesus para ser salvo é uma escolha pessoal é um dom do céu não é para desenhos animados estamos banalizando mas é engraçado e as crianças adoram a música continua e outros desenhos falam outras bobagens para mim isso é incrível entendam de onde vem isso Stan Moser é dono da World Records maior selo da música cristã no mundo também fundou a Amy Grant CEO de Stardust Home Records outra gravadora cristã enorme também é pioneiro e diretor do MCC movimento da música contemporânea cristã e ele diz isto após muitos anos de MCC para ser franco a maioria da música que existe hoje é insignificante há um abismo crescente entre o MCC e a igreja entre o que realmente ocorre no mundo real do ministério ou até mesmo no ministério da música da igreja e o que estamos fazendo no MCC e esse é o cara que começou tudo isso um dos pioneiros principais que diz haver graves problemas não tem nenhuma conexão com a igreja nem com o ministério da música quem estará por detrás de tudo isso agora ou para incontaminada não mundana digam-se isso é mundano seria vindo do céu é incontaminada ou seria mundano quando fazemos isso além de tocar os maus exemplos também tocamos os bons para vermos e ouvirmos a diferença não há tempo para isso agora incontaminada ou mundana como se faz para andar com isso preciso ter cuidado essa era duas semanas estive no hospital louvo a Deus por estar andando diante de vocês mas tem o que atentar para certos movimentos incontaminada ou mundana claro que mundana não se pode ter uma letra de Jesus como era mesmo vou colocar Jesus Cristo em evidência não se importa pode parar blá 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 nem o conteúdo da letra glorifica a Deus hoje em dia é mundana e não é contaminada em seus esforços para atrair o povo essa é a alegação precisamos atrair as pessoas precisamos soar como eles e dar-lhes algo que estão acostumados esta é a resposta errada jeito nenhum por que? amigos não temos que dar o que eles já tem temos que dar-lhes algo diferente será a alternativa porcaria que é lá fora mas se soamos parecemos e agimos como eles de que vamos alimentá-los temos que ser um povo diferenciado dando a turombeta ou o sonido certo não o sonido mundano como os outros isso é fácil porque retirar-se do mundo não crescia adventista fui convertido quando eu cresci no mundo tinha acesso ao que quisesse vocês acham que ao Espírito Santo começar a atrair meu coração eu queria o que o mundo já me dava não pois não me acrescentaram nada fui a várias igrejas uma delas pela pentecostal apesar de haver pessoas amáveis maravilhosas e que amam a Deus quando eu entrava lá e via a festança que faziam com representações de teatro com Satanás e Deus lá na frente eu era ator e não podia crer que isso pertencia à casa de Deus será que essa música é daqui mesmo? eu saí de lá não queria isso e vim a achar uns cristãos conservadores humildes que tinham algo diferente agora eu vou direto ao ponto talvez nunca mais falem no ASI lamenta se eu entrasse em alguma igreja Adventista do sétimo dia hoje será que eu deixaria o local? em algumas delas sim amigos essa é a realidade talvez não saibam por viverem sempre no mesmo local eu viajo o mundo todo por Deus eu vejo e escuto já estive em igrejas no púlpito que quando a música começou pedi licença para sair e orar o que eu vou fazer? pela graça de Deus apresento este seminário e em seus esforços para atrair o povo os mensageiros de Deus não devem seguir os métodos do mundo e ponto ou se preferirem ponto final é isso temos que dar-lhes uma alternativa e não tentar soar como eles revista Time isso parte meu coração pois é uma revista mundial e até eles veem o problema os artistas do MCC são idênticos a não ser pela letra aos artistas seculares ao olhar para eles eles se vestem iguais falam iguais agem iguais vestem-se iguais tudo o que fizer é igual mas eles tem música cristã a revista diz que não nem a música é diferente a não ser pela letra hoje em dia nem a letra é abertamente cristã está tão ambígua que não dá para identificar deveríamos saber se a música é ou não cristã querem uma novidade a música cristã não é para o mundo a música cristã é para o cristão a música mundana é para o mundo eu mesmo já tive esta percepção qual o problema em criar uma música que cruza fronteiras e que vai ao mundo secular que há de errado nisso se faço uma música adequada e ela entra no mercado secular não seria incrível seria mas não deveria ser minha meta minha meta é ministrar ao povo de Deus porque escutem bem como são discernidas as coisas espirituais espiritualmente eu já ouvi a música do mundo e quando acordei para tudo isso comecei a tocar outras músicas e fiquei surpreso ao notar que tinha ouvido isso toda a minha infância sem saber que era música cristã porque porque quando se fala que o diabo está na sua cola isso não faz sentido é só uma expressão não tem nada de mal porque ainda não se entende por ainda não ser cristão criado em uma escola secular que há um diabo de verdade que quer roubar sua alma você não sabe do grande conflito não sabe dessas coisas eu não serei convertido por uma música cristã como alguém do mundo não vai acontecer a menos que Deus já esteja operando nessa alma por meio do Espírito Santo está fazendo sentido nossa meta não deveria ser converter o mundo com a música mas por meio do Espírito Santo converter o mundo pela palavra S para espiritual não carnal é espiritual ou há uma sensualidade estimulando a carne a música sussurra o ouvido de um jeito muito íntimo e impróprio ouçam como esta mulher canta a Cristo como a um amante ela está cantando para Cristo será que estava mesmo? devemos amar a Cristo amém? mas não nesse sentido vocês me entendem? até a música tinha um fundo sincopado retardando até o som grave do baixo parecia reproduzir a linguagem corporal da canção concordam comigo? ela parece ir deitar-se num piano de cauda em um bar ou numa boate Deus nos livre que essa mulher se levante para cantar isso na igreja temos que ter cuidado com a música que escolhemos sobretudo no culto de adoração a Deus na casa de Deus pois podemos fazer alguém cair e pensar coisas pecaminosas bem no culto divino imagine essa mulher cantando isso no culto divino a minha mente trará coisas de um passado que eu não me orgulho e eu deveria adorar a Deus você não sai da minha cabeça Deus tem a misericórdia Antony Campolo ele escreve sobre o festival da criação um festival musical cristão tipo o Woodstock dos cristãos esse é outro assunto é um tipo de Woodstock para cristãos em todo o mundo não existe mais pelo que eu ouvi foi em 97 quando ele escreveu isso eles vêm e tocam todo tipo de música e isso é o que diz sobre essas incríveis bandas cristãs estar nos bastidores das bandas famosas antes de entrarem no palco é totalmente assustador não parece um bom testemunho o egocetrismo a linguagem que eu uso o ódio pelos outros mas na hora do show sobem ao palco e dizem estamos todos unidos em Cristo e no amor que compartilhamos tenho muito de mais informação do que somente esta sobre o que realmente ocorre drogas adultério palavrões de todos esses grandes artistas e bandas porque amigos reflitam nisso a música que escrevem está moldando o caráter deles mas não vai me impactar ah vai sim claro que sim tem que impactar foi projetada para isso e inspiradora não degradante diga-me se é inspiradora ou degradante está inspirando você a pensar em Cristo e coisas celestiais está elevando ou enobrecendo seus pensamentos ou está degradando tudo e só desviando seu foco é música cristã a realidade é a sensação é a mais hardcore e satânica possível não quero acordar sem um overdose de você ele usa termos de tráfico e une isso a uma relação com Cristo isso é repugnante ao analisar um concerto de áudio Adrenaline desse CETOC uma batida muito grave alta e incessante foi a marca predominante de ambas as bandas a noite toda os músicos de Adrenaline levantaram a multidão ao agitar a cabeça não me parece adoração em louvor a Deus os músicos de Adrenaline levantaram a multidão ao agitar a cabeça e saltar pelo palco ao som de sua música Red Rock praticamente não havia autocontrole no palco a multidão parecia drogada com a música alta Jesus veio para dar paz veio nos oferecer calmaria em meio a tempestade ele não veio para criar mais caos em nossa vida e caso haja caos com sua permissão com sua permissão ele nos ajuda e teremos paz ao passar pelo caos mas hoje trazemos o caos para o nosso iPad iPod fones de ouvido em nossos carros no trabalho no elevador já notaram que a música no elevador mudou? antes era uma música calma sabe por quê? porque muitos tem medo de elevador psicologicamente pensamos em tocar músicas suaves para acalmá-las aí você escuta essa música leve e o medo diminui as pessoas morrem de medo de elevadores por claustrofobia há três semanas peguei um elevador e a música era pesada eu achava que íamos cair com algo proibido vai acontecer aqui vamos cair no buraco uau até a música do elevador está mudando hoje em dia antes a música ajudava a gente agora não tem importância é um convite a ir ao abismo com eles editor da revista MCC essa é a revista do movimento da música contemporânea cristã eu assino para saber o que diz veja o que eu li John Steele o editor queixou-se de que algumas músicas cristãs ele mesmo usa aspas de hoje são tão desprovidas de conteúdo espiritual que ninguém entende seus significados somente as mentes muito férteis testemunhos para a igreja a música é ídolo adorado por muitos professos cristãos Satanás não faz objeções à música uma vez que a possa tornar um canal de acesso à mente dos jovens acha que o diabo está vivo e ativo está sim acha que ele joga para valer com certeza isso não é brincadeira não dá para jogar de novo tudo quanto desviar de Deus a mente serve aos propósitos do inimigo ele atua através dos meios que mais forte influência exerçam se unirmos o que vemos vemos que Satanás pode usar muito bem a música contanto que para seu benefício é um dos meios mais fortes que ele usa para manter o maior número possível numa abrasiva absorção enquanto se acham paralisados por seu poder de fato estão mentalmente paralisados não conseguem discernir o certo do errado pois o tipo errado de ritmos e batidas causa curto no lobo frontal entrando no padrão alfa como vimos o diabo sabe do que faz e é muito bom nisso ele era regente nos céus sabe um pouco de música hoje reunimos milhares de pessoas nessas igrejas dezenas de milhares de pessoas não as levamos para adorar abrimos-lhes a palavra e permitindo que o Espírito Santo converta a alma mas deixamos que suas emoções tomem conta de si alimentamos suas emoções e elas sentem a Deus no culto de adoração elas sentem a presença de Deus isso não para nunca agora temos catedrais enormes com 43.500 membros como a de Lakewood de Joey Austin o que não mostram é os cânticos antes do culto tem de levar as pessoas a um estado onde voltarão no outro domingo é preciso ter essa experiência emocional entendam isso trata-se de uma experiência fabricada do Espírito Santo é fabricada manipulada tem que voltar lá para sentir isso eu deveria poder orar em qualquer lugar e dizer senhor não me sinto perto de ti eu creio mas ajuda meu coração descrente não sinto o senhor perto de mim mas eu creio se não ensinarmos as pessoas a terem comunhão com Cristo e o Espírito Santo vivendo nelas e que creiam ainda que intelectualmente como vai ser quando sentirem que Deus não está por perto não vai ser o fato é que temos que ser cuidadosos em nossos cultos de adoração pois se introduzirmos algo errado fabricaremos uma falsa sensação que pode ser vista como a presença de Deus ou do Espírito Santo está fazendo sentido para vocês? vamos avançar um pouco mais e se o diabo que de fato é músico colocar no teu ouvido desse tipo de música e agora você acredita que isso é a voz do pastor as ovelhas ouvem sua voz não é? o problema é que talvez estejamos ouvindo o pastor errado por isso nos faz sentir desse jeito creio que o diabo vai usar música no fim dos tempos ao personificar Jesus ao personificar Jesus e muitos pela música dirão este é o meu Deus a quem esperava a Bíblia diz não vá se disserem que está ali não vá mas eu sinto chamado escutei essa música a vida inteira e vieram seus cantores favoritos tocando suas canções favoritas e impróprias esse tem que ser Deus estão vendo o quadro como um todo? isso tem consequências eternas o que ouvimos no carro na igreja o que deixamos as crianças ouvirem nos ajudam a andar com Deus ou a andar com o diabo e nosso eu escutamos músicas de meditação assim a ideia é a tal oração contemplativa a propósito tudo isso caminha junto e cantamos músicas assim cantamos isso por 20 minutos estou sentindo Deus o trânsito vai vir agora adeus córtex pré-frontal agora eu estou pronto para receber o que pregaram a minha mente e agora eu sinto a presença de Deus amigos no final dos tempos podemos confiar em nossos sentimentos devemos andar por fé e não por vista ou emoções estamos terminando a mente humana se fecha após 3 ou 4 repetições de um ritmo melodia ou progressão harmônica além disso a repetição excessiva faz com que as pessoas percam o controle dos pensamentos a repetição ritmada é usada por pessoas que estão tentando forçar certos valores em sua música já ouvi ministros de música bem intencionados me falarem qual é o problema de usar a música assim vamos dar-lhes uma boa mensagem em nossa letra o que há de errado será que Deus usa de trapaça e curto circuitos para nos hipnotizar e colocar sua verdade em nós claro que não não usamos os métodos do diabo para ensinar o evangelho de Cristo tem que ser uma escolha voluntária com inteligência e intenção dizemos estou escolhendo servir a Deus e não servir a um Deus roboticamente agora reunimos milhares de jovens com essas sensações e emoções e sentem que estão sentindo a Deus que é a presença do Espírito Santo tudo isso em meio a shows de rock já ouviram falar da música dias de Elias são estes os dias de Elias com certeza mas isso quer dizer que é hora de fazer uma festança daquelas significa arrepender-se de pecados reverter-se e servir a Deus de todo o coração mente e alma e levar isso a outros amém ouçam esse é o culto da igreja chegou a hora de sentir a Deus este é um culto e a música e a música continua nessa toada aí vem o meio da música elementos polirítmicos mas estamos adorando a Deus ouve os elementos polirítmicos o que Cristo tem a ver com isso ok essa é a questão que a imagem de Deus traz à mente um Deus santo um Deus baladeiro eu não sirvo a um Deus baladeiro eu sirvo a um Deus santo a quem eu não sou digno da presença nem mesmo de costas tirar as sandálias não vou tirar as sandálias vou fazer a festa na tua casa Deus ouçam os tambores todos polirítmicos já era o córtex cerebral caso ainda haja algum córtex pré-frontal ou ativo vamos fazer um mantra por 3 minutos 3 minutos olha Jesus sinto a tua presença aqui não a Deus como Jó que conto maravilhoso senti a presença de Deus que imitação barata alguém já viu falar em Henrique Warren escreveu uma igreja com propósitos e uma vida com propósitos a adoração não tem nada a ver com o estilo volume ou andamento de uma música Deus ama todos os tipos de música porque ele inventou todas se eu pudesse desculpe o fato é que continuando rápidas e lentas altas e suaves antigas e novas talvez você não goste mas Deus gosta citação direta desse homem falso profeta eu dizia falso profeta de Deus mas não apenas falso profeta orientação para a criança houve uma grande mudança não para melhor mas para pior nos hábitos e costumes do povo com relação ao culto religioso o contexto é culto religioso as coisas sagradas e preciosas destinadas a aprendermos a Deus estão quase perdendo sua influência sobre nosso espírito e coração sendo rebaixadas ao nível das coisas comuns a reverência que o povo antigamente revelada para com o santuário onde se encontrava com Deus em serviço santo quase deixou de existir completamente entretanto Deus mesmo deu instruções para o seu culto elevando-o acima de tudo quanto é terreno não é para estimularmos a carne a adoração não diz respeito a nós mas a Deus não é egocêntrica não é para preencher o meu ego deve ser teocêntrica centrada em Deus quando nos atemos ao que vamos extrair do culto como nos sentiremos a adoração é dar a Deus a honra e o louvor que ele merece louvado seja a Deus continuando perdão minha sentação agora no decorrer da história da igreja há exemplos gritantes de permitir ao paganismo ídolos e costumes dentro da igreja a fim de fazer uma ponte para os pagãos infelizmente sempre os pagãos venciam a igreja e não o contrário tentáculos da música pagã chegaram aos nossos dias e espero que como eu você não queira nada pagão junto com a adoração de Deus louvado seja Deus gravem este momento há muitos lá fora indo a essas igrejas enormes tantas que nem consigo ficar de olho em todas em minha pesquisa tem essas pessoas indo ter com essas experiências emocionais e muitas delas ficarão lá a despeito da mediocridade de tudo mas outras sabem que o cristianismo não pode ser isso precisam de algo diferente precisam de alimento estão fartas precisam de algo capaz de transformar a alma e o coração muitas vão deixar essas igrejas sem saber que é de Cristo que carecem ninguém fala de Cristo a não ser como um cara legal que nos dá tudo o que queremos contanto que ofertamos mais pois Deus nos dará mais com tudo isso acontecendo essas pessoas saem e concluem que cristianismo também não funciona amigos precisamos ser a alternativa quando essa demandada acontecer já começou as pessoas que iniciaram essas igrejas diferentes de hoje notaram que não funciona assim elas atraem milhares de pessoas mas não conseguem mantê-las tem que ficar trazendo mais pois não é possível mantê-las isso não funciona a única coisa que funciona é uma conexão íntima com Cristo o justo e vê-lo como nosso salvador eu quero ser um daqueles espero que vocês também que quero estar lá em minha igrejinha no campo onde moro quero ser essa alternativa quero que alguém diga é isso que eu buscava enquanto gravávamos o seminário de 12 horas uma jovem me disse que frequentava a igreja do Nazareno e era isso que tocava lá ela me perguntou a sua igreja crê nisso o programa foi lindo nesse dia cantaram os neblets as irmãs kadet tocando lindas músicas antes de começarmos o seminário ela perguntava se essa era a nossa música eu disse que na minha igreja sim ela disse que queria passar a frequentar a minha igreja acho que tinha 12 ou 14 anos em um seminário louco sobre música ela entendeu que não adorava a Deus uma jovenzinha entende última pergunta se para Clara não confunda vamos ter um medley de canções faça-se essa pergunta alguém já ouviu a música quão grande és tu? alguém tem problema com o conteúdo da letra dela? claro que não é linda um dos meus favoritos em todo o inário peguei um dos hinos mais conhecidos e uni trechos de vários cantores o que quero que percebo é se vocês se distraem em algum momento quando os gêneros musicais começam a mudar seu espírito é de adoração sendo levado a Deus é a música usada adequadamente no início ela é mas vejamos o que acontece depois o argumento é que somente a letra importa só as liricas matter adorada adequada estamos pensando em Deus mudou algo errado? de fato não não é minha favorita mas não viola nada mudou que tal isso aqui não são tão certos estamos adorando? a música já desligou você de Deus? com certeza isso é um hino? isso é um hino? e eles proclamam meu Deus que brilhante que brilhante que sangra minha alma meu Senhor desculpa não é essa a vontade que dá? talvez não tão bobo assim balada romântica balada romântica que tal essa aqui? seu coração acelerou não deixe que ninguém lhes diga que é só a letra que importa amém uma balbúrdia de barulho choca os sentidos e perverte aquilo que se devidamente dirigido seria uma bênção as forças das instrumentalidades satânicas misturam-se com alarido e barulho para ter um carnaval e isto é chamado operação do Espírito Santo o Espírito Santo nunca se revela por tais métodos em tal barral búrdia de ruído isto é uma invenção de satanás para encobrir seus engenhosos métodos para anular o efeito da pura sincera elevadora enobrecedora e santificante verdade para este tempo nenhuma animação deve ser dada a tal espécie de culto Maranata página 237 mas se eu já me envolvi com isso e estou em uma igreja onde há coisas erradas acontecendo e se fiz escolhas erradas e tenho músicas inadequadas em meu celular ou no iPod no carro se escuto as estações de rádio erradas Senhor se eu fiz todas essas coisas equivocadas aqui é taivos e sabei que eu sou seu Deus portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo que não andam segundo a carne mas segundo o Espírito Romanos 8 1 nunca abrace nada que seja uma substituição barata da verdadeira ligação com Deus o Espírito Santo derramado em sua vida amém? oremos Pai querido passamos tão pouco tempo juntos queria que tivéssemos mais tempo oro para que se tivermos feito mais escolhas e todos já fizemos ajude-nos Senhor a lançar fora o diabo e colocá-lo fora de nosso lar fora do nosso carro fora das igrejas Senhor rogamos-te que venha e purifique nossa alma Senhor eu te dou acesso e restrito a minha mente ao meu coração a tudo que tenho Senhor vem e faça-se a tua vontade não mais o que eu quero pois minhas melhores escolhas me trouxeram aqui fora da tua presença Senhor oro para que nos salve venha logo para que não orramos em nome de Jesus amém o que eu quero o que eu quero o que eu quero Obrigado.